DJ 20 Buscara, este é o estanto maior do Zeme Pedreis, Raíndis! Tô no tiro com a minha tropa, não manda mensagem, tô no tiro com a minha tropa, eu tô no tiro com a minha tropa, que se dá na tua amiga, tô no tiro com a minha tropa, eu sei que tá frustrada e muito chateada, mas depois das brigas vamos resolver na cama, porque o estresse passa quando tuas pessoas se amam, mas hoje eu vou te ir lá com ninguém, com muitas vagabas, tô perdido, iludido, mundo de pau, peixe, não me estressa, baby, porque hoje eu vou com o bicho, reclama e muito humildade, tipo, não vou tá sumida, é tipo, tuas amigas, gostei bem de discutir, não adianta, Liga, não vou atender, não manda mensagem, nem sequer vou responder, sei que tá sozinha em casa, vai te doer, que se dane, baby, só sei que hoje eu vou beber. Eu não sei porquê, quando eu tô no tiro com todos os meus ex, liga muito pra saber onde é que estou, tô no tiro com a minha tropa, não quero fofoca, me sinto tão fresco quando estou rodeado de bari, hoje vou beber até a vida me levare, paro na mesa, só paro quando sou raiar, e nessa rua, nesse bar, juro que eu vou me afogar, e quero ver copos no ar, e vamos lá comigo. Deixa eu perguntar se o nigga tá onde, comenta com as suas amigas, com o nigga não ouve, baby, não me põe pressão, me deixa atilar vontade, fica com as amiga que se dane, who to love, tô no tiro com a minha tropa, não manda mensagem, tô no tiro com a minha tropa, não manda mensagem, tô no tiro com a minha tropa, que se dane, amigas, tô no tiro com a minha tropa. Eu, deixa a vida me levar e eu cuidado com ciúme e não faço nada pro love Eu sei que estás cansada, baby, me deixa relaxado, não tava esquecer o walk-in Baby, no sol lento, dois sempre é minha hipopensão, achas que tu tens razão No outro dia farfalhando a procura de confusão, tu sou besta do princípio da nossa pré-relação Eu sou dono do mundinho e que a loucura é minha missão Nessa crise traz angalas, mas que seja imperial, hoje vamos te lá, até o sol raiar Coisas mágoas desquiridas, vamos todas afogar Eu no club como brada, mandava as mensagens, não atendia, tu ligavas Falavas de coisas que de ti eu nem pensava, palavras são palavras Tua amiga agitava, agora o top foi, tua mensagem não para de entrar no meu telefone Vou desligar na tua cara pra ver se refletes, pra meter em mente com o homem não se compete Vou ficar tão grosso pra ver se não me compete Baza, baby, já tô credit, já não sinto sentimento no meu peito Todo ser humano tem um seu defeito Ela manda mensagem, pergunta com o nega, tá onde? Comenta com a tua amiga, com o nega não ouve, baby, não me foi impressão Me deixa te levantar, diga quais amigas que fizeram Eu tô no tílio com a minha tropa Me manda mensagem, tô no tílio com a minha tropa Eu tô no tílio com a minha tropa Que se dá nas tuas amigas, tô no tílio com a minha tropa Eu tô no tílio com a minha tropa Me manda mensagem, tô no tílio com a minha tropa Eu tô no tílio com a minha tropa Que se dá nas tuas amigas, tô no tílio com a minha tropa Eu